Que envolve o comediante Carlinhos, lembra do mendigo do pânico? Lembra desse rapaz que fazia o personagem do mendigo? Você, Canai, eu tô aqui, inclusive, quero confidenciar com você de casa que o meu câmera hoje, que é o Canai, ele trabalhou muitos anos com essa turma do pânico inclusive conheceu, né, o Carlinhos, pessoalmente gravou várias vezes com ele e o Carlinhos agora teve a prisão decretada, Canai o humorista deve mais de 91 mil em pensão alimentícia a polícia já tem mandado de prisão contra o Carlinhos é quase 100 mil reais esse valor eu me lembro que um tempo atrás nós tivemos aí já o Carlinhos nas manchetes policiais por conta justamente dessa questão de pensão me lembro até que ele chegou a falar com programas de televisão ao vivo por telefone mesmo com a polícia procurando ele ele chegou a falar por telefone ao vivo com programas de televisão justamente falando, explicando a história de que ele não estava mais na televisão de que ele não ganhava mais todo aquele dinheiro que as pessoas têm a impressão que ele ganhava e que estavam cobrando uma pensão que ele não tinha realmente condições de pagar mas que ele queria dar o melhor para o filho dele que ele daria total acompanhamento para o filho dele e se tem uma coisa que nesse país prende é não pagar pensão não pagar pensão e tráfico de drogas duas coisas que nesse país tem pena e tem prisão lamentável que outros casos terríveis não tenham punições como a gente tem punição envolvendo pensão alimentícia e daí pode ser famoso, pode ser conhecido, anônimo, não interessa não interessa todo mundo se não pagar pensão alimentícia vai ter problemas sérios com a justiça se já teve gente famosa aí envolvida essa é a mulher que cobra a pensão alimentícia do Carlinhos no qual ele se relacionou e teve o fruto desta criança vamos direto com a reportagem com mais detalhes dessa decretação de prisão do Carlinhos a Dudu quer dizer que ele está preso? Não, foi decretada a prisão então procurando ele aonde ele está, não sabemos se a polícia vai encontrar ele, também não sabemos vamos direto, reportagem o mandado de prisão temporária foi expedido na semana passada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por meio da 5ª Vara da Família e Sucessões na zona norte da capital o pedido de prisão é baseado em dívidas de pensão alimentícia de Carlos Alberto da Silva o Carlinhos mendigo segundo o TJ a dívida do artista passa de 91 mil reais desde a última quarta-feira policiais civis de São Paulo estão à procura de Carlinhos que é considerado foragido essa não é a primeira vez que o artista tem o pedido de prisão decretado no final de 2018 a justiça também determinou a reclusão pelo mesmo motivo Carlos Alberto da Silva ficou famoso no início dos anos 2000 ao interpretar personagens em um programa de humor na televisão ele conheceu Aline Hawaque que era bailarina de um programa de auditório após 3 meses de namoro com Carlinhos Aline engravidou minha preocupação era ela porque ela tinha 21 anos estava trabalhando na televisão e a mãe dela falou e o casamento? aí eu fui logo direto falei, olha, eu estou construindo minha vida ainda estou reformando meu apartamento eu não sonho em casar não penso em casar foi a gente namora aí minha filha eu falei, mora comigo vai morar comigo está com meu filho dei todos os respaldos ela tinha ela tinha plano de saúde que eu pagava é o que não estou fazendo de ouro é obrigação minha porque o filho era meu e eu tinha condições, óbvio 3 meses depois o humorista terminou o relacionamento desde o nascimento do filho que já tem 10 anos o ex-casal trava uma briga na justiça então, muito bem o Carlos Lima ressaltou que lá em 2018 cadê as imagens do Carlinhos? aí, ó porque lá em 2018 ele teve esse mesmo problema envolvendo foi decretada a prisão dele a polícia montou até a operação pra pra prendê-lo na época também envolvendo pagamento de pensão em relação ao filho dele que é o Arthur Henrique é uma criança que lá em 2018 estava com 7 anos agora já deve estar se aproximando de 10 ou até passado de 10 anos a idade e ele falou o seguinte na época se for para ser preso eu vou mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho não tenho medo de cadeia criança virou um bem cara mesmo se eu tivesse no caso dinheiro não iria pagar a não ser que ela pague o tempo que perdi com o meu filho ou seja, ele fala ele justifica esse não pagamento de pensão por ela também não deixar ele não ter tido essa relação próxima com o filho coisa que parece que ele até pleiteava é uma criança do relacionamento do Carlinhos com a ex-assistente de palco do Gugu que é a Aline aquela Aline aquela moça loira que apareceu agora há pouco na imagem ela que pede a pensão o filho foi com ela e ela foi assistente de palco do Gugu para quem não se lembra o humorista relata que a ex estaria dificultando as visitas ao filho vou ter que pagar vou ser humilhado vou ser preso pega meu histórico de vida cresci na FEBEM na rua com marginais de todas as espécies que você pode imaginar eu nunca entrei em uma delegacia fui entrar depois de adulto para fazer BO para ver meu filho disse ele em entrevista ainda lá em 2018 quando a pensão era cobrada um valor ainda muito maior na época se eu não me engano foram 400 mil reais de pensão que estavam a polícia procurando ele por conta disso vale ressaltar que na época a Aline se pronunciou no Instagram disse aí que as pessoas ela disse o seguinte as pessoas costumam falar porque você fica quieta mas o que adianta falar preciso falar na justiça mas estou cansada ser injustiçada em rede nacional é o golpe mais sujo que alguém pode ter minha história tem muita baixaria que o outro lado faz e nunca falei nada mas agora estou com advogados maravilhosos que estão nessa briga comigo e que estão do meu lado e vão me proteger disse ela que aqui a gente dá os dois lados da história e vão me proteger